Vamos então falar do dia que eu bati boca com um maluco aqui na Austrália? Vamos conversar? Não, mas eu também, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Tem um monte de gente que me pergunta sobre coisas curiosas que eu já vivi aqui na Austrália. Tem tanta coisa, são 10 anos de história. Na grande maioria das vezes minha vida é monótona e eu já tô enrolando. Então eu resolvi falar sobre algumas coisas que eu me lembro, que foram curiosas, que foram esquisitas, que foram engraçadas, seja lá o que for. Vou te contar de uma coisa que aconteceu logo na primeira semana que eu cheguei na Austrália. Eu tava assim, todo maravilhado. Parecia pinto no lixo, sabe? Eu olhava pra cidade com um olhar assim, parecia mágica. Tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Claro que hoje eu ainda acho maravilhoso e bonito, mas não tenho mais o mesmo olhar. Pra mim Sidney é minha casa, então eu não vejo, mas Sidney do mesmo jeito que eu vi na minha primeira semana aqui. Mas então eu vou te contar onde estou passeando. Estou na frente de um edifício chamado QVB, é o Queen Victoria Building. Aliás, eu já fiz um vídeo mostrando o interior desse edifício, que é maravilhoso. Mas enfim, estava na frente desse edifício, eu ia atravessar a rua para entrar nele, até que eu me deparo com um senhor. Ele devia ter mais ou menos uns 70 anos, por aí. Ele parecia ser um senhor muito doce. E a primeira coisa que ele veio é ir na minha direção, pedindo dinheiro. Aí já foi um choque. Eu pensei assim, mas peraí, como assim? Eu acabo de sair do Brasil, eu chego na Austrália e já vem um senhorzinho me pedir dinheiro, eu não estou acreditando nisso. Eu percebi pela aparência dele, que ele devia ser um morador de rua. E aí fez menos sentido ainda para mim. Ele não estava fedendo, ele não estava sujo, mas você percebe. Aí eu me lembro que eu fiquei em um estado de choque, que eu falei, tá bom, vai. Peguei e dei dois dólares para ele. E tudo bem. No dia seguinte, eu estou passando no mesmo lugar. E esse senhorzinho, na hora que eu ia atravessar a rua, parou na minha frente e veio me pedir dinheiro. Aí eu pensei, peraí, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. Isso aqui está muito esquisito, está muito estranho. Eu falei assim, hum, vou responder que eu não falo inglês. Acho que isso vai ser mais fácil para me livrar desse cara chato. Aí eu olhei bem para a cara dele e falei inglês. Me desculpa, mas eu não falo inglês. Você acredita que esse véio me chamou de tudo quanto é palavrão que pode existir no mundo? No vocabulário inglês. Aliás, ele falou cada coisa que até hoje eu nem sei o que significa. Mas algumas coisas eu entendi, tá? Alguns palavras daqueles bem cabeludos, bem feio mesmo. Na hora eu pensei, mas peraí, mas que velho desgraçado. Como assim? Ele veio me pedir dinheiro. Quando eu falo que eu não falo inglês, ele me chama de tudo quanto é nome. Olha, me conheço. Meu sangue esquentou naquela hora. Eu só sei que eu peguei e dei um grito com aquele véio. E falei assim, você nunca mais fala esse tipo de palavra para mim. Inglês. Aí parecia uma coisa meu lucro. O cara que não fala inglês começa a responder para o véio em inglês. Eu falei, seu velho mal educado, eu não o xinguei, porque até então eu estava tentando manter a minha educação. Aí eu falei, você é uma gentalha, o que você pensa que você é para me tratar desse jeito? Seu velho safado, cretino, asqueroso. Falei algumas coisas, mas não era palavrão, né? Aí eu vi dois policiais do outro lado da rua. E eu comecei a gritar pela polícia. Porque eu falei, ah não, ah não, esse véio não vai fazer isso com outra pessoa não. Quando eu comecei a gritar a polícia, o véio se escafedeu, foi embora. E aí os policiais vieram conversar comigo. E eu falei, olha, um senhorzinho de mais ou menos uns 70 anos com essa aparência veio aqui, me pediu dinheiro. Eu falei que eu não falava inglês, ele me xingou de tudo quanto é nome. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês estão aqui para cuidar da nossa segurança e vocês têm que fazer alguma coisa. Aí os policiais foram muito educados comigo, extremamente educados. E falaram, olha, existem algumas pessoas que são malucas. Infelizmente eles fazem esse tipo de coisa, a gente não pode fazer nada. Aí eu fiquei mais louco ainda. Eu falei, peraí, quer dizer que uma pessoa tenha o direito de me xingar de tudo quanto é nome e vocês não podem fazer nada? Aí os policiais tentaram me explicar que aquela era uma situação meio complicada, que ele não era uma pessoa muito sã. Eu entendo o ponto de vista dos policiais. E que não dava para fazer muita coisa. E eu falei, não, porque não pode ser desse jeito, porque não pode ser desse jeito. Esse velho não vai ficar falando esse tipo de coisa para as outras pessoas. Vocês estão aqui para garantir a integridade física das pessoas. Enfim, eu fui bem drama queen, sabe? E os policiais muito educados tentaram me acalmar mais um pouco e falaram, não, olha, infelizmente não tem muito o que fazer. Aí eu perdi essas tremeiras. Aí eu peguei, olhei bem para o policial e falei, ah, tá bom. Então se eu te chamar disso, disso, disso... Aí eu comecei a falar todas as palavras que o velho me falou. Vai ficar por isso mesmo? Tudo bem? Porque pode se falar esse tipo de coisa para outra pessoa? Aí o policial olhou bem para a minha cara e falou, mas você é uma pessoa sã. Você age com razão. Então se você fizer uma coisa como essa, você desacata a autoridade. Eu falei, ah, mas peraí, mas então o assunto aqui está ficando muito esquisito. Então a próxima vez que eu encontrar esse velho, eu vou dar uma chapulhetada na cara dele. Porque daí a gente vai parar na polícia, mas vai ter uma razão para isso. Aí os policiais foram muito educados, muito gentis. Falaram, não, tudo bem, você vai ficar calmo. Isso é o tipo de coisa que acontece. Quanto tempo você está aqui? Eu falei, eu estou aqui uma semana. Eles falaram, não, é, talvez tenha sido um choque cultural. Com o passar do tempo você vai passar a ignorar esse tipo de coisa. E olha, não é que é verdade. Porque o que eu vejo de mendigo aqui em Sidney é uma coisa fora de propósito. Toda esquina tem uma pessoa bem na bifurcação, ajoelhada. Eles ficam horas desse jeito com o copo pedindo dinheiro. É uma coisa impressionante. Pelo menos esses não incomodam. Mas sempre tem um ou outro que vem pedir dinheiro para você. Pelo menos eles pedem com educação, com licença. Você poderia me dar isso, poderia me dar aquilo, você poderia me ajudar. Eu, para falar a verdade, não tenho muita paciência. Eu fico pensando assim, olha, eu sei que isso é errado. Eu sei que tem muita gente que vai falar, é, não sei como você é insensível. Mas eu que vim de outro país, batalhei. E batalho feito um louco para conseguir ter uma vida digna. Porque uma pessoa que tem toda essa oportunidade morando aqui não pode fazer o mesmo. Eu sei que o buraco é muito mais embaixo, mas enfim, abafa. Detalhe, vamos voltar então para o passado. Depois disso eu não encontrei mais esse velhinho. Acho que ele ficou assustado pelo fato de eu ter tido chamada a polícia. Mas passou mais ou menos um mês, um mês e meio. Estou passando naquela bifurcação em frente ao que eu vi o B. Eu andou de cara com o velhinho. E eu vi ele pedindo dinheiro para uma menina que estava na minha frente. E ele não sei o que aconteceu. Me deu uma louca. Eu fiquei, olha, olha, eu perdi a razão. E na hora que eu vi aquele velho, eu não sei. Parece que assim, deu um bum na minha cabeça. Eu só olhei para ele. Eu comecei a gritar, seu velho filho da... Aí você já imagina todos os palavrões que eu falei para esse velho. Mas eu chamei o velho de tudo quanto é palavrão que você possa imaginar em inglês. Aí quando acabou eu comecei a chamá-lo de tudo quanto é palavrão. Em português, em espanhol, em italiano. Mas tudo que era palavrão que vinha na minha cabeça. Olha, tudo que vinha na minha cabeça, eu chamei esse velho. O velho ficou tão assustado. Eu acho que ele pensou que eu fosse dar na cara dele. Porque eu estava preparado para dar na cara dele. O velho saiu correndo. E as pessoas olharam para mim do jeito como se eu fosse o cara mais louco da face da terra. E ninguém entendia porque que um cara que estava andando normalmente encontra um velho impedinte e começa a falar tanto palavrão. No final das contas, eu fiquei com uma vergonha. Porque as pessoas só olhavam para mim tipo assim... No final das contas, eu que fui o maluco, né? Mas enfim, eu aprendi com essa história que a gente tem que aprender a relevar. Que você vai encontrar gente louca, que você vai encontrar pedinte, que você vai encontrar gente que vai te ofender. E no final das contas, você tem que ser superior. Tudo bem que eu tinha 10 anos a menos, né? Mas eu podia ter aprendido a simplesmente nem dar bola para esse velho, né? Coitado, ele é um coitado. Eu não sou um coitado. Mas enfim, eu só sei que eu fiquei muito louca. Drama Queen mesmo, sabe? Aquela coisa assim que... Eu virei gentária. Mas aprendi a lição. Ai, que vergonha, gente, contando essas coisas. Mas sempre tem uma coisa ou outra esquisito que acontece com a gente. Até quando moro no Brasil, imagina então quando você mora em outro país, vivendo outra língua. Eu vou tentar lembrar de outros fatos curiosos e esquisitos que aconteceram comigo e vou estar sempre contando aqui para você, tá? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas olha, você dando o like, isso faz com que o canal cresça. Isso faz com que o canal seja mais divulgado. Então, aperta esse like, não custa nada, é tão rapidinho. Só apertar agora. Tá vendo? Apertou. É isso. Se é inscrito no canal, não se esqueça de apertar o sininho. Se não é inscrito no canal, tem que se inscrever, por favor. Além disso, tem que apertar também o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. 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 Tchau.